Nasce Opso, as primeiras fragrâncias para o lar elaboradas com resina natural. A sua inovadora composição sustentável substitui ingredientes artificiais das fragrâncias tradicionais por resina natural de pinheiros originários do Mediterrâneo, contribuindo assim para a preservação dos bosques do nosso planeta. Além de que esses ecossistemas paradisíacos são imprescindíveis para nós e para as futuras gerações. As fragrâncias Opso têm certificação PFC, garantia de que a matéria-prima provém de florestas com gestão sustentável, criando emprego e bem-estar social para as comunidades locais. Descubra as florestas milenares do mundo com Opso e deixe-se atrair pelas suas fragrâncias mágicas. Deixe-se inspirar pelo aroma agradável das preciosas orquídeas da Amazónia. Enche o seu lar com os acolhedores aromas amadeirados dos áceres do Canadá. Crie um ambiente fresco e alegre com as essências de erva recém-cortada dos bosques irlandeses. E desfrute destas e de muitas outras delicadas fragrâncias Opso, com as novas varetas aromânticas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.